Fala o que ia subir na China, o menor não deixa A tropa do BBD, só tem mulher que não tá Deixa o botão rajada de goda, barulho do paraval Se brotar aqui na vida, alemão vai passar Porque hoje o baile tá fluindo, hoje o complexo tá lindo Pode avistar na reta, a respira é subindo Tô um brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PV Tô um brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete montou uma complexão Tô um brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PV Tô um brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete montou uma complexão Tô um brato é chota, baby Tô um brato é chota, baby Esse é o pistão da China É atrapado que viver tão brata chata Tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mandou uma complexão Tô um brata chata, baby Esse é o pistão da China É atrapado que viver tão brata chata Tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mandou uma complexão É sempre aprendendo e confia